O que eu faço é por esse amor Sem você por perto, eu não consigo respirar Como eu posso te esquecer? Se tudo faz lembrar você Não me peça pra aceitar, não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Já tem nada que eu vou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Já tem nada que eu vou Segui pra você tanto faz Não vou te deixar em paz Foi você que me procurou, me fez voltar atrás Saí de uma relação Eu te entreguei meu coração Agora vim dizer que foi uma ilusão Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada que eu vou Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada que eu vou Vai ser tão fácil se lembrar de mim Só vou ser quem quer Eu não quero fim Meu jogo do amor não sei perder Tente me convencer Não vai conseguir Porque Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada que eu vou Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada que eu vou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada que eu vou Como eu vou me acostumar Sempre eu vejo teu olhar Sem você por perto Eu não consigo respirar